Comunidade em choque, brasileiro é preso em Washington State por tentar matar a mulher, também brasileira. Itamaraty anuncia que Brasil vai voltar a integrar Pacto Global para a Migração Segura. No Canadá, para tentar controlar preços, o governo proíbe venda de casas para pessoas estrangeiras. Movimento Janeiro Seco para estimular pausa no consumo de bebidas alcoólicas cresce nos Estados Unidos. E após 29 anos, Stomp dá adeus a Broadway em New York e brasileiro do grupo quer espetáculo no Brasil. Eu estou tentando ver se eu consigo trazer o Stomp para o Brasil para fazer uma turnê e de repente ficar em um lugar fixo em São Paulo. Olá, boa noite. Essa edição começa com uma notícia triste que vem de Washington State. A comunidade brasileira estampa os jornais da região, depois que um brasileiro tentou matar a companheira, também nacional do nosso país, a facadas. A Eloá Orazem foi atrás das informações dessa história, que é o nosso destaque do dia. A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. A frase jocosa, tão comumente usada para exaltar o que de melhor há em nossa cultura, hoje pode ser aplicada para a nossa faceta mais cruel e criminosa. Em quinto lugar do ranking dos países que mais registram feminicídios no mundo, o Brasil continua a ver alguns de seus homens agir de maneira violenta contra suas parceiras, mesmo em outros países. Há quatro dias, a paraense Ana Laura Costa, de 22 anos, foi assassinada em Los Angeles pelo então noivo Luiz Gomes Akai, que confessou o crime. Agora, outro casal brasileiro volta às manchetes por motivo semelhante. Um brasileiro de 45 anos esfaqueou a esposa, uma brasileira de 39 anos. O caso ocorreu no dia 4 de janeiro, na região de Mill Creek, em Washington State, e envolveu até a SWAT, a Força Especial da Segurança Americana. O agressor segue sob custódia da polícia e a mulher, felizmente, não corre mais risco de vida, conforme noticiou a filha do casal através das redes sociais. Eu visitei minha mãe, minha mãe está bem, ela está em outro quarto, ela está estável, ela está conversando bastante, mas ela está bem abatida. O nome do casal não foi divulgado e pouco se fala sobre a nacionalidade dos envolvidos nas reportagens em questão. Os brasileiros da área dizem que o acontecimento prejudica a imagem da nossa comunidade na região e lamentam que o nosso país esteja em evidência por notícias assim, como crimes de violência doméstica e feminicídio. Feminicídio é um crime realizado contra uma mulher, principalmente se tiver uma motivação de um relacionamento amoroso. E ele no Brasil ficou mais conhecido depois que em 2015 foi promulgada uma lei tornando esse um crime. E ela ficou conhecida como a lei do feminicídio. Para a gente acabar com o feminicídio, a gente precisa encarar de frente o problema de violência doméstica. Infelizmente, muitas mulheres vivem hoje num ambiente sofrendo violência, seja uma violência psicológica, emocional ou até uma violência física. E elas vão convivendo e aceitando essa situação até que um dia essa agressão vai aumentando a um ponto em que ela pode ser morta. E o único jeito é a gente comunicar para que essas mulheres tomem consciência de que esse relacionamento abusivo tem consequências graves e que ela é responsável para sair desse ambiente antes que uma coisa pior aconteça. Então, é muita informação, é muito suporte para essa mulher que precisa de um apoio emocional, muitas vezes um apoio financeiro para que ela consiga sair dessa situação. E o Itamaraty anunciou que o Brasil vai voltar a integrar o Pacto Global pela Migração Segura, um programa da ONU. O país havia sido retirado desse acordo em janeiro de 2019 pela gestão de Jair Bolsonaro. Na época, o governo alegou que o assunto não deveria ser tratado como uma questão global, e sim como um assunto ligado à soberania de cada país. Agora, a nova gestão diz que através do pacto vai trabalhar para prever garantias como acesso de imigrantes a serviços básicos, reforçando o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos dos mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior. O Pacto Global pela Migração conta com a adesão de 164 países e estabelece parâmetros e compromissos das nações para a gestão de fluxos migratórios. E na Califórnia, a polícia investiga uma tentativa de ataque a um centro de migração na cidade de Bakersfield. Os dois homens tentaram incendiar o local, mas acabaram colocando fogo em si mesmos. Câmeras de segurança do local flagraram a ação dos criminosos. Eles chegaram à região usando roupas largas e escondendo o rosto. Em seguida, espalharam um líquido inflamável e, ao acionar o fogo, as labaredas sobem e atingem a dupla. A imagem ainda mostra os dois criminosos atrapalhados rolando no chão, tentando apagar as chamas do corpo. Sem sucesso, eles fogem assim mesmo. O ataque ao centro, que oferece serviço de migração, aconteceu no meio da madrugada e os bombeiros foram acionados. O capitão do departamento lembra que ficou chocado ao ver as imagens de como o incêndio foi provocado. Apenas esperamos que esses indivíduos sejam identificados rapidamente, diz o chefe dos bombeiros. Ninguém, além dos dois criminosos, se feriu com o incidente. No prédio, aconteceram alguns danos. A polícia, o proprietário da empresa que presta ajuda e auxílio aos imigrantes, disse estar devastado com o ato de violência e que teme novos ataques. Depois do intervalo, a gente fala sobre a nova polêmica do Canadá que proibiu a venda de casas para pessoas estrangeiras. E tem reportagem sobre o movimento Janeiro Seco, que estimula uma pausa no consumo de bebidas alcoólicas no começo do ano. A gente te conta quais são os benefícios que podem aparecer imediatamente na sua saúde. Américas no ar. Todo começo de um novo ano chega com uma tendência, o janeiro seco. Uma ideia que surgiu muitos anos atrás no Reino Unido e que se tornou um movimento mundial. Mas, afinal, quais são os benefícios de interromper o consumo de álcool por um mês inteiro? A gente foi investigar. Já estamos no sexto dia do mês, mas para especialistas em saúde, nunca é tarde demais para participar desse movimento que cresce a cada ano. Este médico diz que ter um janeiro seco, sem o consumo de bebidas alcoólicas, pode ser uma ajuda e tanto para reduzir o consumo de álcool ao longo de todo o ano. Muitas vezes bebemos mais durante a temporada de férias e festas, e o janeiro seco acaba sendo uma forma excelente de começar o ano mais renovado, diz o doutor Akil. Psiquiatra da clínica de Cleveland, ele ainda revela outros impactos que dar um tempo nas bebidas pode trazer à sua saúde. Objetivamente, você vê uma diminuição na glicose no sangue, diminuição no colesterol e alguma perda de peso. Os pacientes geralmente relatam também um melhor humor e melhor qualidade do sono, diz. O janeiro seco se torna cada vez mais popular. Em 2022, estima-se que o movimento teve crescimento de 35% só nos Estados Unidos. Os dados são da CID-EI, que coleta informações das indústrias de alimentos e bebidas. Para médicos, a redução do consumo de álcool e o estímulo a um estilo de vida mais saudável é sempre algo positivo. Eles esperam que o janeiro seco promova uma ingestão mais moderada de álcool ao longo de todo o ano. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças sugere limitar o consumo a duas bebidas ou menos por dia para os homens e uma bebida ou menos por dia para as mulheres. Se você está interessado em beber menos em 2023, aqui vão algumas dicas dos especialistas. Comer sempre antes de beber, evitar petiscos enquanto se bebe e ingerir bastante água entre os drinks. O médico-psiquiatra aproveita ainda para fazer um alerta. Se você está bebendo todos os dias e percebe tremor, ansiedade ou outros sintomas, após parar de 6 a 24 horas, você pode estar sentindo sintomas de abstinência de álcool e deve procurar um médico para ajudá-lo. O Canadá proibiu estrangeiros de comprar casas no país. Essa proibição se aplica a pessoas que não sejam cidadãs canadenses ou residentes permanentes. No entanto, tem algumas exceções. Muitos brasileiros que vivem por lá aprovam essa medida e nos explicam o porquê agora. A lei já está em vigor no Canadá. De agora em diante, estrangeiros não podem comprar casas no país. Quem violar a medida pode ter que pagar multa de cerca de 10 mil dólares canadenses. Mas a lei tem algumas exceções, que inclui estudantes internacionais que estejam no país há pelo menos cinco anos, solicitantes de refúgio e pessoas com permissão temporária de trabalho. A regra vai valer por dois anos e tem o objetivo de aliviar um dos mercados imobiliários mais inacessíveis do mundo. Hoje, o preço médio de uma casa no Canadá é de mais de 700 mil dólares canadenses, mais de 11 vezes a renda familiar média anual. Eu moro aqui no Canadá já faz quatro anos, trabalho na Totem, que é uma agência de intercâmbio aqui no Canadá. E eu concordo, sim, com essa nova lei de que apenas residentes permanentes e canadenses podem comprar imóveis, porque o que acontece é que os valores estão absurdos. Então, venha o pessoal de outros países com bastante grana, chega aqui no Canadá, compra imóvel para investir, não é nem para morar, e aí acaba afetando para quem realmente quer morar no Canadá e contribuir para a economia do país. Então, a gente que está aqui acaba tendo que pagar valores absurdos para conseguir realizar o sonho da casa própria. Então, por experiência, a gente até precisou mudar de cidade, porque onde a gente morava os valores estavam ainda mais caros, então a gente hoje mora na capital, que estava um pouco mais acessível do que Toronto na época. Então, hoje a gente conseguiu comprar a nossa casa, mas com certeza por um valor ainda muito mais alto do que deveria ser, por conta dessa procura, né, então acaba afetando bastante os valores. Olha, eu acho que essa lei veio em muito boa hora, porque o mercado imobiliário do Canadá, ele está muito descolado da realidade. Aqui na Colômbia Britânica, por exemplo, por causa da proximidade com a Ásia, você tinha uma série de investidores com um poder aquisitivo muito alto que compravam prédios inteiros como um investimento especulativo. E aí você forçava, você força a classe média para fora dos grandes centros, né, é o caso de Vancouver, você tem muita gente imigrando para o interior porque não consegue comprar nem alugar nenhum apartamento. Então, eu acho que essa lei, ela veio para reequilibrar o mercado de imóveis do Canadá de uma forma que a classe média possa voltar a comprar sua residência, né. E eu acho que a lei, ela tem alguns dispositivos interessantes, né, para não prejudicar, por exemplo, quem está imigrando através do estudo, que é o grande motor da economia do Canadá, né, a imigração. Então, você tem exceções para quem, por exemplo, é estudante internacional, ele não vai, ele vai poder continuar comprando a residência dele, a primeira residência dele, normalmente, a lei não impede isso. Então, eu acho que é uma lei justa e que vai trazer benefício aí para todo mundo. Se você ou seus filhos estão pensando em aplicar para uma universidade, atenção a essa notícia. 11 universidades de Massachusetts estão classificadas entre as melhores do mundo em termos de desempenho acadêmico e reputação, o que inclui as duas primeiras posições desse ranking. Os detalhes com a Giovanna Locatelli. Este ano, os Estados Unidos tiveram o segundo maior número de universidades na lista das melhores universidades do mundo do US News & World Report, com 280 instituições reconhecidas. Em primeiro lugar, ficou a China, com 338 universidades. De duas mil faculdades e universidades de 90 países em todo o mundo, a Universidade de Harvard ficou em primeiro lugar. E o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, ficou em segundo lugar. As escolas de elite de Massachusetts também foram listadas como primeiro e segundo colocadas no ranking do ano passado. As universidades também foram classificadas por disciplina. A Universidade de Harvard foi classificada como a número um, principalmente em áreas de biologia, como microbiologia, biologia celular, biotecnologia e imunologia. Enquanto isso, MIT ficou em primeiro lugar em física. Entre as outras instituições de Massachusetts na lista, estão a Boston University, a Universidade de Massachusetts Amherst, a Northeastern University, UMass Medical School, Boston College, UMass também e a Uster Polyclinic. Especialistas destacam que as instituições que não performaram muito bem nessa pesquisa não necessariamente significa que tenham baixa qualidade de ensino. Isso porque, além da grade curricular, é avaliada a mobilidade econômica, uma ferramenta usada para classificar as escolas em quão bem elas atendem alunos de baixa e média rendas. No próximo bloco, a gente mostra como um adolescente do Tennessee estava se passando por policial pelas ruas do condado de Oklahoma, até ser preso em flagrante. E mais, tem reportagem sobre um estudo que mostrou como as pessoas que recebem benefícios do governo para se alimentar podem ter uma melhora na memória. Olha só essa história, gente. No estado do Tennessee, mais especificamente no condado de Oklahoma, um jovem de 19 anos foi preso por atuar na região como um policial falso. As câmeras presas às roupas dos agentes reais flagraram o momento em que esse homem foi preso. Olha só. Jackson Jones, de 19 anos, foi preso em flagrante. A imagem impressiona. O homem vestia roupa e equipamentos muito parecidos com o da polícia local. Ele foi detido depois que os policiais o viram em uma estrada mandando motoristas pararem e aplicando multas falsas a eles. Este homem foi uma das vítimas. Na hora da prisão, até os policiais se impressionaram e revistaram o jovem para ver se ele não estava armado. No colete que ele vestia com os dizeres xerife, havia algema e facas também. O xerife do condado de Oklahoma diz que há queixas de atuação do falso policial também em outras regiões do estado. Isso é muito perigoso, diz o agente. O policial aproveita e faz um alerta. Diz que em qualquer estado do país, quando alguma pessoa achar uma abordagem estranha e tiver dúvidas sobre a identidade de quem o aborda, pode ligar para o 911. Ele ainda lembra que os policiais verdadeiros têm distintivos, roupas oficiais e, o mais importante, e dentidades penduradas no pescoço. Agora, o falso policial aguardará julgamento preso e vai responder pelo crime de se passar por um agente da lei. Se condenado, ele pode ficar cerca de um ano na prisão. Agora a gente muda de assunto porque a repórter Cone Rocha traz uma informação interessante para a nossa comunidade. Uma pesquisa mostrou uma relação bastante diferente entre a memória das pessoas que usam os food stamps, aqueles cartões de ajuda do governo para pessoas de baixa renda, para que elas possam comprar alimentos. A pesquisa da Columbia University revelou que pessoas idosas e de baixa renda que recebem ajuda do governo americano para comprar alimentos ou aqueles cartões chamados food stamps têm perda de memória mais lenta. De acordo com os pesquisadores, os idosos que usaram o benefício e se alimentaram melhor tiveram cerca de dois anos a menos de envelhecimento cognitivo em um período de dez anos, em comparação àqueles que receberam a ajuda, mas não usaram o cartão. O programa de assistência nutricional suplementar do governo dos Estados Unidos foi criado para ajudar os residentes de baixa renda a pagar pela comida. As pessoas aptas a receberem o food stamp são geralmente consideradas de alto risco de envelhecimento cerebral devido à insegurança financeira. O estudo foi publicado na Neurology, a revista médica da Academia Americana de Neurologia, e avaliou 3.555 indivíduos elegíveis ao food stamp. Desses, 559 eram usuários do cartão e 2.996 eram elegíveis, mas não usavam o benefício. No próximo bloco a gente fala sobre um anúncio nada animador quando o assunto é aquecimento global. Estudiosos estimam que mais de metade das geleiras do mundo vão desaparecer nos próximos 80 anos. E tem reportagens sobre o Stomp, um dos espetáculos mais tradicionais de New York, que se despede da Broadway. A gente conversou com o brasileiro que faz parte do grupo e ele revelou que o Brasil deve estar no destino dos músicos para os próximos anos. Américas no ar, oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com Voltamos e com uma notícia nada animadora. Um estudo revelou que até metade das geleiras do mundo pode desaparecer nos próximos 80 anos. E esse é o melhor dos cenários. Os pesquisadores utilizaram dados de satélite para determinar o tempo que deve durar as atuais 215 mil geleiras no mundo. E concluíram através de cálculos que elas certamente não vão resistir por muito tempo. As previsões são mesmo alarmantes. Se as temperaturas globais aumentarem até o que as Nações Unidas preveem, por exemplo, é certo que Estados Unidos, Europa Central, Canadá Ocidental e Nova Zelândia perderão quase todas as suas geleiras. Isso seria um grande problema, segundo ambientalistas, porque as geleiras fornecem água doce para quase 2 bilhões de pessoas no planeta. Outra preocupação com o derretimento das geleiras é que isso vai contribuir e muito para o aumento do nível do mar, o que pode ameaçar bilhões de pessoas que vivem em áreas costeiras. Bom, agora chegou a hora da nossa previsão do tempo, pessoal. Vamos ver no telão como que vai ficar o mapa do país para o final de semana? Tempo encoberto em Nova Iorque e em Washington. Em Orlando, sol brilhando. Em Miami também, onde a máxima chega a 74 graus. Agora no Texas, chuva prevista em Dallas e Houston, mais em Houston que tem previsão de temporal, viu, gente? Em Seattle e em Washington vai chover bastante também ao longo do final de semana, 43 graus de mínima. E essa chuva se prolonga aqui pela costa oeste em São Francisco também, não vai fazer um tempo muito bonito. Em Los Angeles, 50 de mínima, máxima de 66, com o sol aparecendo entre nuvens e a mesma situação ali em Las Vegas, mas com a temperatura um pouquinho mais baixa. E tem adeus ao Stomp. Depois de quase 29 anos em cartaz em New York, o show de dança e percussão não terá mais a temporada fixa na cidade. O brasileiro Mario Valdo dos Santos, que faz parte do grupo, conversou com a repórter Carolina Camargo com exclusividade a respeito da trajetória de sucesso no grupo que marcou a cena cultural na Big Apple. Tambores, vassouras e um jeito diferente de fazer o público vibrar com percussão e passos de dança. O Stomp chegou a ser chamado de o ritmo de New York, encontrando milhares de moradores e turistas desde sua estreia em 1994 no Teatro Orpheon, no East Village. Mas no próximo domingo, depois de quase 12 mil apresentações, pela última vez o grupo vai subir no palco que deu projeção e fama ao Stomp, conquistando críticos do mundo todo. O brasileiro Mario Valdo dos Santos, que faz parte do elenco há mais de 10 anos, avalia a trajetória de forma positiva. 29 anos naquele teatro, então eu vejo como um sucesso mesmo. Acho que o Stomp mudou a história do teatro. Seguindo o mesmo caminho de musicais famosos como o fantasma da ópera Dear Evan Hansen e Come From Away, a produção declarou que a temporada será encerrada por falta de público. A longa pausa por causa da pandemia de Covid, a queda no número de turistas visitando a cidade e, consequentemente, a baixa na venda de ingressos causou danos e afetou os shows que estavam em cartaz há anos. Mas o Stomp era o único off-brother que era chamado para fazer toda a programação da brother junto com o pessoal da brother. Então o sucesso já fala por aí. Além de rodar o mundo com turnês, o grupo esteve presente em inúmeros eventos importantes, como o Oscar e celebrações realizadas pelo governo federal americano. Eu vejo um sentimento de alegria. Antes de eu ficar pensando assim, dizer, ah, pô, triste que o Stomp vai acabar. Na verdade, vai acabar no teatro de Nova York, mas a turnê vai continuar, né? Mas o sentimento dali, eu acho que é de alegria, né? Foi sucesso total, então ali eu fui compartilhar com vários artistas, vários músicos e interação com várias pessoas na plateia. Então, eu acho que o sentimento é de alegria, de alegria, de felicidade. Fundador do projeto sócio-educativo com a Bales, em Salvador, na Bahia, que ensina arte e música para crianças, e da iniciativa Favelê, que promove artistas vindos da periferia, agora o multi-instrumentista diz que vai continuar fazendo parte do Stomp, mas com uma missão importante, colocar o Brasil no curso da história do grupo. Eu estou tentando ver se eu consigo trazer o Stomp para o Brasil para fazer uma turnê e, de repente, ficar em um lugar fixo em São Paulo. Mais ou menos esse é o plano. E que sejam novos rumos de mais sucesso ainda. Muito legal ter o Marivaldo aqui no nosso jornal, né? Bom, é com essa reportagem, falando da cultura brasileira, do ritmo brasileiro, mesmo aqui nos Estados Unidos, que a gente se despede de vocês. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, espero encontrá-los novamente na segunda-feira, às sete e meia da noite. Agora vocês ficam com mais um capítulo da reapresentação da novela Jesus. Bom final de semana para vocês! Música